Estamos aqui com a Giovana. Giovana, conta pra nós, o que você tá achando da Expo? Ah, eu tô gostando muito, tô muito feliz de estar aqui. E conta pra nós, o que você mais gostou? Ah, eu gostei mais dos brinquedos, dessas coisas. Achei muito bonita a decoração. Muito bem, e qual brinquedo você gostou mais? Carrinho de bate-bate. Giovana, conta pra nós, o que você achou da roda gigante quando você viu ali no parque? Ah, quando eu vi deu vontade de ir lá, achei muito linda e decorativa.